Uma mulher foi presa pela polícia civil de Timon, suspeita de envolvimento no roubo de motociclistas de aplicativo. Nós mostramos agora pouco aqui, só que foi em Teresina, né? Ela solicitava corridas e os comparsas levavam a moto e o celular das vítimas. O cara vê que não, pega uma moça ali, tal, bairro, tal. Quando chega lá, tem dois demônios, três demônios esperando pra tomar a moto e derrubar o celular do cidadão. Outra profissão que o negócio tá complicado, viu? É motorista de aplicativo e piloto de moto de aplicativo. O negócio tá complicado pra esse pessoal. O Tony Black tem a informação. Olho de águia, voa alto, pia e amostra. Central de flagrantes da cidade de Timon, no estado do Maranhão, polícia civil. E aqui acaba de chegar uma mulher, ela foi presa com envolvimentos que a polícia civil vai explicar exatamente para a sociedade maranhense, piauiense, o envolvimento desta mulher. E o esposo dela também está sendo investigado. O mesmo já com várias passagens na polícia. Delegado, ela presa, o marido já com envolvimento. Qual foi a treta dela? Olha, infelizmente um crime que cresceu bastante no Brasil, no Maranhão, no Piauí, em Timon, é justamente o roubo a pilotos de motocicleta de aplicativo. Então, nós estamos com várias investigações do segundo DP, onde alguns pilotos, foi solicitada a corrida, e geralmente eles vêm de Teresina, é solicitada a corrida para vir aqui em Timon buscar alguém, ou para deixar alguém. E nós descobrimos que um casal que solicitava as corridas, ou era a mulher que solicitava no aplicativo, ou era o marido dela. Então, eles pediam a corrida e outras pessoas cometiam o roubo. Já ficavam esperando no local de partida, e cometiam o roubo a mão armada. E levavam a motocicleta e o celular do motorista de aplicativo, do piloto. Então, nós identificamos esse casal, solicitamos um mandato de busca para a Justiça, e hoje nós demos cumprimento lá no bairro Miguel Arraes, na casa desse casal. E lá nós encontramos, aprendemos cinco aparelhos celulares. E, para fortalecer bem a investigação, um desses aparelhos pertence a um piloto de aplicativo. Ou seja, está bastante comprovada a participação deles dois nesses roubos. Agora, nós temos que identificar quem são os autores da execução do roubo, quem importava a arma e tudo mais. O mais interessante é que o marido dela é um indivíduo que tem inúmeras passagens aqui em Timon, passagens por roubo, passagens por tráfico. Mas ele, tipo, que cresceu ali na situação, na cadeia deles de comando. E ele é uma pessoa que, atualmente, só dá a ordem para fazer os assaltos. E, tendo comparsa também ali do bairro Miguel Arraes, faz a venda dessas motocicletas, principalmente para povoados, para a zona rural daqui de Timon e também do Piauí. Na hora da prisão, ela reagiu? Olha, não, foi tranquilo o momento da busca, foram apreendidos esses aparelhos. Os outros aparelhos, inclusive, nós já temos a ordem judicial, a autorização judicial para fazer toda a coleta de dados no interior desses aparelhos, de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, para ver que tipo de crimes eles vinham cometendo. Tanto eles dois, como os outros dois indivíduos que estavam dentro da residência na hora, que eram também indivíduos bastante conhecidos no mundo do crime, que, coincidência, estavam no momento da busca lá no local. Entrevista com o delegado titulado o segundo DP da cidade de Timon, no estado do Maranhão, na lente, então na tela da TV Antena 10.